A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ela espera e não desespera na brilha do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar Em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Seu olhar indireto vacila em qualquer direção O seu corpo envenenado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Fim de Deus é a hora e a vez de ver os parentes Ela vai levando a mão bilhões em presente Num instante se torna a mocinha do interior Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai, pergunta ao pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz ser muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais 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 E sempre queremos mais Se me mande embora E o estado pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho É ter que curar Um casal que se ama Cervejo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sobre-me querendo esse amor No ente que eu Mas se falo pra ela Que o mundo sem ela Também é fácil Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde sem ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã Amanhã É um beijo Se parando e voltando A gente segue Se amando Entre tapas e beijos E o sol é E a lindinha E sempre queremos mais Se me mande embora E eu saio pra fora E a chama pra trás É entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho É ter que curar Um casal que se ama É beijo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sobre-me querendo esse amor Doente Doente Mas se falo pra ela Que o mundo sem ela Também é vazio É entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho É ter que curar Um casal que se ama Até deixo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sobre-me querendo esse amor Doente Mas se falo pra ela Que tudo sem ela Também é vazio Nada mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Contigo Sem saber meu amor Eu não me acostumo Sem você é aquele Que vale ter tudo na vida Que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu calor Que vale ter tudo na vida Que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso A quem quiser Mais nada me interessa Seja o que ofereça Que vale ter tudo na vida Como voar os meus carinhos Que vale ter tudo na vida Que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu carinho Não sinto mais teu calor E sei Outro alguém te ama Pensar que você Já me esqueceu Mas eu não sinto mais teu carinho 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 Que vale ter tudo na vida Que vale a beleza da flor Não tenho mais teu carinho Não sinto mais teu carinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL